Um beijo a tua paixão que me liberta das minhas paixões Um beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim Um beijo teus travos, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo És meu tudo, Jesus, amado de mim Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Esconde-me em tua chaga de amor Amado meu Esposo meu Amado meu Oh, belíssimo esforço Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Belíssimo esforço E em teu lado aberto Em tua chaga de amor Oh, belíssimo esforço Chaga de amor Chaga de amor De amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E sua Mãe Maria Santíssima Para sempre sejam louvados e amados Estimados irmãos e irmãs Que nos acompanham pelas ondas da internet Pelo Facebook da paróquia Estamos dando continuidade A mais um dia Do roteiro Da nossa Semana Santa E nesta noite Faremos memória As palavras finais Do Cristo na cruz Reza conosco O reverendíssimo Padre Reginaldo Pedro Que ao final da cerimônia Concluirá com a bênção Com muita piedade E devoção Mergulhemos neste momento profundo De amparo De amparo a Jesus Em suas horas derradeiras Diante da condenação Depois de açoitar Jesus Pilatos o mostra A multidão E diz Eis o homem Esta frase Precisa de uma interpretação profunda Porque o que queria o romano Ao dizer Eis o homem Será que ele negava A outra natureza divina Do Cristo Que também era Deus Mas vamos Agora Mergulhar Somente Na sentença Eis o homem Naquele estado Jesus estava Fragilado Coroado Humilhado E Pilato diz Eis o homem Será que este É o retrato da humanidade Será que é assim Que a humanidade se encontra Será que novamente Atualiza-se as palavras De Pilatos Ao apresentar o homem E é assim Que a humanidade se encontra Estamos vivendo Tempos Tenebrosos O mundo vive Uma pandemia Idosos morrem Sem o direito De terem Ao seu lado Familiares E amigos Eis o homem Meditemos Pois Nesta certeza Ao observarmos Tudo O que viveremos Aqui Que não é Um mero teatro Teremos A cada gesto E em cada Palavra de Jesus A certeza De que Deus Nos ama Nós aprendemos Com os nossos Irmãos Lusitanos A cantar O amor Camões Cantou O amor O mundo Em prosa E em verso Em toda Poesia Tentou expressar O amor Mas o amor A gente só conheceu Quando Cristo Morre na cruz Ao olhar Ao olhar O crucifixo Nos deparamos Com isso Com Deus Que é apaixonado Pela humanidade Olhemos Para a cruz De Cristo Ele está Outrajado Está ferido Mas por acaso Deus virou As costas As costas Nascer Nascer de novo E ele conclui Arrematando Que assim como Moisés Levantou A serpente No deserto Era necessário Que o filho Do homem Fosse erguido Para que todo Aquele que nele Crer Tivesse Tivesse A vida Eterna Nesta noite Ao meditarmos As sete palavras Derradeiras De Cristo Encontremos Em sua cruz Uma inspiração Uma vocação Mas também A fonte segura Que Deus usou Para curar A humanidade E vamos Pedir Ao Cristo Crucificado A graça De sermos Curados De sermos Renovados Afim de Que encontremos Nele A vida Eterna Que ele Mesmo Prometeu A primeira Palavra Do Cristo Na cruz E que agora Iremos Meditar Foi uma Palavra De perdão Pai Perdoai-lhes Pois não Sabem O que Fazem Povos que passais Pela via Vim de verde Se a dor Semelh Semelhante A minha A tentar Povos do mundo A tentar Povos do mundo E vende a minha dor E vende a minha dor Deus Podemos que passar Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. Pela via me divir, se a dor semelhante a minha. A graça de Deus é capaz de dignar o coração humilde a conceder esta graça que o próprio Deus, quando se fez homem, usou para com os seus tosqueadores. Quantos de nós precisamos meditar sobre esse ato de Jesus? Quantas vezes nos encontramos neste dilema de, no alto do calvário, precisar perdoar pessoas que são o motivo de nossa dor? É uma tarefa difícil, mas deve-se pedir a graça, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão e um dom de Deus. Por isso se decide perdoar, por isso se decide perdoar e se estende a mão e pede a graça ao Senhor. O Cristo na cruz nos surpreende por interceder por aqueles que o faz tanto mal. Deixemos-nos tocar, deixemos-nos tocar por esta palavra do Cristo e vamos responder. A segunda palavra do Cristo na cruz é uma palavra ainda misericordiosa. Hoje estarás comigo no paraíso. Semelhante a minha A tentar povos do mundo A tentar povos do mundo O Cristo na cruz Se vê abandonado pelo Pai Mas na cruz de Cristo Também se encontra abandonada a humanidade Por meio da presença dos dois ladrões O que a igreja chamou De gestas, o mau ladrão E de dimas, o bom ladrão Existe duas maneiras de acompanhar o calvário E o sacrifício na cruz E o sacrifício na cruz A primeira é representada pelo mau ladrão Que blasfemava Que tinha uma oração blasfema Que dizia, se tu és Deus Salva-te a ti mesmo E salva-te a nós É uma oração É uma oração que surge de uma blasfêmia Porque questiona a natureza divina do Cristo Quantas pessoas que não agem assim diante do sacrifício Diante da dor E questiona cadê Deus Onde está Deus Ou se tu és Deus Salva-me Resolve tal coisa Inclusive agora No clima que estamos vivendo Quantos são Aqueles que se injuriam contra Deus E perguntam Onde está Deus E não compreendem Que Deus Está conosco A outra maneira de ver A paixão O sofrimento É pautada Na pessoa do bom ladrão Que estava conformado Com tudo o que lhe acontecia E nem sequer reclamou Pela má sorte que tinha Ele sabia dos delitos Que ele cometeu Ele sabia dos crimes Por isso ele só pede ao Cristo Uma lembrança O bom ladrão não pediu Me salva O ladrão O bom ladrão Pediu apenas Uma lembrança Porque bastava que o criador do mundo Feito homem Lembrasse Dele Isso pra ele Já era de bom grado Esta deve ser a nossa postura Diante da dor Não se deve mal dizer Mas se deve dizer Lembra-te de mim Senhor Apressa-te Em socorrer Aqueles que são seus Lembra-te Vem de mim Senhor E Jesus Vem em socorro E assim sendo Ele profere A segunda palavra Deste momento de morte Que sediou a cruz Que foi justamente ainda hoje Estarás comigo no paraíso Pouquíssimas vezes Na Sagrada Escritura Se fala de paraíso O próprio Cristo Dirigiu com unicidade Dirigiu com unicidade Esta palavra Ao bom ladrão Paraíso Era conhecido Como jardim do rei Enquanto era Estiagem e seca Em toda a região O rei tinha um jardim Irrigado Ao qual ele se deliciava Em suas tardes Foi isso que Jesus Promete ao bom ladrão Em meio a miséria Daquele homem Em meio A tudo que ele cometeu Jesus garante Que ainda hoje Ele estaria com o Cristo No paraíso Deixemos ressoar em nós A expressão de Jesus E comecemos então A anseiar O paraíso Em nosso cotidiano O que valeria mais Se Deus fizesse Um favor terreno A você Ou se Deus lhe prometesse O paraíso Se você responde Que vale mais O paraíso Por que não pedir O paraíso A gente pede Muita coisa A gente diz Que o essencial É saúde Mas você não parou Para pensar Que o céu É a nossa Primeira necessidade É a nossa pátria Meditemos Pois Sobre Esta palavra Do Cristo A terceira palavra É uma palavra É uma palavra De apoio Onde Jesus Dirige Ao seu melhor Amigo E a sua mãe Maria Santíssima E diz Mulher Eis aí o teu filho 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 Eis aí a tua mãe Pobos que passas Pela via vim de verde Se há dor semelhante A minha A tentar Povos do mundo A tentar Povos do mundo E verde a minha dor E verde a minha dor Diante da cruz de Jesus Estava de pé sua mãe E o discípulo A quem ele amava E olhando Para sua mãe Jesus Entrega A maternidade Santíssima De sua mãe Ao discípulo João Não era João Que estava sozinho Aos pés do Calvário E não foi unicamente a ele Que o Cristo nos entregou Sua mãe Mas foi a igreja Nós somos Representação viva Do que João recebeu No sacrifício do Calvário O livro do Gênesis diz Que Deus fez recair sobre Adão O sono E do seu lado Retirou sua esposa Eva Do Cristo na cruz Morto Adormecido Deus retira A igreja Do lado de Cristo Nasce A igreja E como protótipo Da igreja Ao lado Do novo Adão Que estava Prestes a adormecer Estava a nova Eva Maria Santíssima E ele Que do lado aberto Retiraria a igreja Não poderia deixar A igreja Órfão de mãe Porque assim como O Senhor se preocupa Com as crianças E prepara para ela Uma mãe Que vai nutri-las Com o leite materno O Senhor preparou Para a igreja A sua mãe Maria Santíssima Para nos nutrir Durante a caminhada João Paulo II Diz Que a igreja Se reduziu Unicamente A Maria Quando Cristo morreu Porque os discípulos Partiram Afim de organizar O sepultamento Como se o Cristo Estivesse realmente morto E Maria Foi o único coração Que sustentou A certeza De que Jesus Iria ressuscitar Daí recorremos A ela Como virgem Da esperança Como mãe Como mãe De esperança Deixemos Ressoar As palavras De Jesus E deixemos A presença Materna E cuidadora De Maria Cuidar Dos sofridores Vamos Vamos A presença solidária De Maria Junto Aos crucificados A quarta palavra Pela via Vim de verde Se a dor Semelhão Semelhante Amor A vencer A vencer A vencer A vencer Atentai povos do mundo E vende a minha dor E vende a minha dor Ó Jesus, quanta angústia vos rendeu o sacrifício O Senhor se entregou a solidão Por amor de cada um de nós Ele que era Deus, tinha todas essas faculdades humanas Subordinadas às faculdades espirituais Porque o espiritual de Jesus era mais forte Do que o seu lado carnal Mas por amor à humanidade Ele deixa que o seu lado espiritual Fraqueje E que o humano tome posse A ponto de ele se sentir Se sentir angustiado E solitário O filósofo Kierkegaard Diz que a angústia É o único sentimento Que não deve ser elidido No homem Porque ela faz parte de sua natureza E ela não é dependurada em nada Ela não tem um motivo E a angústia que o Cristo sentia O abandono Não estava dependurado Em uma realidade Porque o Pai de fato Não tinha o abandonado Mas Por estar carregando Os pecados da humanidade Ele sentiu O que cada um de nós sente Quando nos perdemos Em nossos pecados Nos sentimos abandonados Mas Deus não abandona O pecador Deus não abandona Os que se perdem E os que sofrem É um sentimento Que não é dependurado Em uma realidade Mas que é preciso sentir Para que depois Tenhamos a certeza De que Deus estava conosco Mesmo quando não sentimos Disso depende a fé Quantas pessoas Que vivem uma vida infeliz Em cima de uma cama Provando Das maiores enfermidades E não perdem a fé E são capazes de dizer Deus me ama Mesmo diante Do sofrimento Que eu vivo Isto É uma certeza Que a fé nos dá De que mesmo Quando nos sentimos Abandonados Deus está conosco Quem não tem Estes momentos De ceticismo De amargura De medo De dúvida São João da Cruz Falou muito disso Em seu livro Noite Escura Onde se não se sente Mais Deus A gente tem que viver Agora da certeza Porque fé Não é um sentimento Fé É uma certeza E que Deus está comigo Mesmo quando eu não sinto A quinta palavra de Jesus É uma palavra de sede Jesus diz Tenho sede Povos que passais Pela via Vim de verde Se a dor Semelhante A minha A minha Celebramos na quinta-feira A ceia Ceia Que é memorial Do Augusto Sacramento Eucarístico E o tríduo pascal É constituído Por três dias Mas ele Engloba Dois dias Em um só Que é A quinta E a sexta O doutor E teólogo Scott Hans Faz essa ligação Da quinta Da quinta E da sexta Porque ele diz Que o que começou Na quinta Só foi consumado Na cruz Por isso A quinta e a sexta Estão ligadas Tanto que não se tem Benção final Na quinta E todos saem em silêncio Na quinta-feira Santa Jesus Jesus celebrou a ceia Segundo os rituais Litúrgicos Do judaísmo O judeu Quando ele celebrava A ceia pascal Fazendo memória A passagem Do povo de Deus De escravo A libertos Ele usa Quatro cálices O primeiro É um cálice Com ervas amargas E Jesus Distribuiu Esse cálice Entre os céus O segundo É o grande Halel Que é um cálice Onde cantam-se Os salmos E o terceiro É o cálice Da bênção E São Paulo Nos diz Em uma de suas cartas Que a nossa Comunhão Com o sangue Aliás O cálice Da bênção O cálice Por nós Abençoado É a comunhão Com o sangue Do Cristo Então foi no terceiro Cálice O cálice Da bênção Que Jesus Instituiu O seu sangue E ele diz Em verdade Em verdade Eu vos digo Não tornarei A beber Do vinho Do fruto Da videira Até que venha O reino de Deus Muitos pensam Que isso É uma situação Escatológica Dos tempos E que a gente Só vai beber Realmente Do sangue Do Cristo No fim Dos tempos Na sua parousia Mas o reino De Deus Que Cristo Fala E o quarto Cálice É o cálice Da cruz O reino De Deus Se concretiza Na cruz De Cristo Ali Cristo Começa a reinar Ali É destruído O príncipe Deste mundo E é por isso Que Jesus Dirige Esta quinta Palavra Tenho sede E o apóstolo João Narra Que o mesmo A mesma vara Que o soldado Ensocou o vinagre Para levar A boca De Cristo Era do mesmo Material Que Moisés Usou Para aspergir As portas Na noite Em que Deus Feriu os primogênitos Eu não sei Se vocês sabem Mas vinagre É vinho azedo E vinagre É fruto De a videira E o Cristo Que provou O vinagre E ao provar Ele irá Proferir A próxima Palavra Porque ali Jesus Estava consumando O sacramento Eucarístico Quando ele Toma o quarto Cálice O quarto Vinho O fruto Da videira E ali Estava o reino De Deus Por isso que ele Diz Não tomarei Do fruto Da videira Até que venha O reino De Deus Na cruz Deus reina E por isso Ele consuma Consume Consume Aliás O quarto Cálice A sexta palavra É uma palavra De compromisso Onde ele diz Tudo Está Consumado Pobos que passais Pela via Vim de verde Se a dor Semelante A minha A sexta palavra De Jesus É uma concretização Da ceia Do sacrifício E emenda No que eu falava Na meditação Da palavra De outrora Quando Cristo Prova O vinagre Ele tem a certeza Tudo Está Consumado Porque para o judeu A ceia Só era Consumada Quando se era Bebido Do último Cálice E diz O evangelho Que os discípulos Saíram Com Jesus Para o Getsemane Cantando Salmos Então Cristo Não realizou Com eles O quarto Cálice Porque o quarto Cálice Era na cruz O cardeal Sara Diz que as pessoas Modernas E contemporâneas Tendem a achar Que a missa É uma ceia E a missa Não é uma ceia A missa É o sacrifício De Cristo Na cruz Porque a consumação Da ceia Se dá No sacrifício Quando ele Consome tudo Do alto Do calvário Por isso mesmo Aqueles que são Impossibilitados De participar E de comungar Desta ceia São convidados A participarem Do sacrifício E a se ofertarem Como vítimas De expiação Pelos pecados Que cometem A sétima E última Palavra Do Cristo Foi a sua Palavra Mortal Porque foi a palavra Que ele entrega O Espírito Ao Pai E diz Jesus Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Pobos que passais Pela via Se a fim de verde Se a cor Se a cor Semelante A minha A minha Só quem viveu A vida A vida Intensamente Pode acolher A própria morte Em paz Em paz Raquel de Queiroz Não tenho Não tenho Em quem Me agarrar Só quem Só quem tem Deus Só quem viveu Como cristão Consegue acolher A própria morte Em paz Com a certeza De que não É aniquilação Mas é uma Transformação E o Cristo Encara Depois de Todo Aquele sacrifício A certeza De que seu Espírito Voltaria ao Pai Porque a morte Impiedosa Não é capaz De destruir O Espírito Mas Cristo Com seu Espírito Destrói De uma Vez Por todas A morte E nos Faz Vencedores Em todo Antigo Testamento O Senhor Foi Prenunciando Isso Foi Ele Que tomou Sobre Si O Sofrimento De muitos Foi Ele Que foi Prefigurado Em Abel Que foi Morto E traído Por seu Irmão Foi Ele Que foi Amarrado Em Isaac Foi Ele Que foi Exilado Como Como Jacó Maldito Segundo O judaísmo Porque morreu Fora dos Muros De Jerusalém Porque morreu Sem frutificar Sem deixar Sem deixar Geração Nenhuma E Porque morreu Na cruz Os Judeus Amaldiçoavam Estas Três Coisas E Deus Experimentou Tudo Isso Por Amor A Nós Foi Ele Que foi Vendido Em José Vendido Por um Amigo Por um Preço De um Escravo Foi Ele Que foi Perseguido Em Davi E Ultrajado Nos Profetas Como Foi João O Seu Precursor Deus Experimenta Tudo Isso Quando Se Fez Homem Porque Já Diz O Livro Do Antigo Que Não Há Perdão Sem Derramamento De Sangue Por Isso Deus Se Fez Homem E Derramou Seu Sangue Para Que Eu E Você Fossemos Perdoados Redimidos A Palavra Redimir Vem De Redemere Que Quer Dizer Comprados De Volta Comprados Não Com Moeda De Ouro E Prata Mas Comprados Com O Sangue Do Cristo Com Exaurir De Suas Forças Na Cruz Com A Sua Morte Fomos Comprados De Volta Porque Éramos Escravos Deste Mundo Escravos Dos Nossos Pecados Escravos De Satanás E Deus Nos Compra De Volta E O Preço Disso Foi A Morte Do Seu Filho Nesta Semana Santa E Ao Meditarmos A Última Palavra Do Cristo Tenhamos Em Nós A Certeza De Que Somos Valiosos Porque Custamos A Morte De Um Deus O Homem Contemporâneo Nos Pinta Como Maquiavélicos Como Maldosos Como Sujeitos Que Não Merecem Confiança Mas Nós Valemos Muito O Homem Vale Muito E É Isso Que Ensina Antropologia Cristã Que O Homem Vale Muito Porque Deus Se Fez Homem Deus Participou Da Nossa Natureza Deus Se Fez Um De Nós E Morreu Nem Na Morte Estamos Desamparados Porque Deus Experimentou A Morte Quando Se Fez Homem Meditemos Sobre Esta Última Palavra E Respondamos Neste Momento De Dor Será Que Estamos Vivendo Da Certeza De Que Somos Amparados Pelas Mãos De Deus Tudo Que O Cristo Sofreu Foi Com A Certeza De Que No Fim Ele Voltaria Para As Mãos Do Pai Por Isso Que Ele Diz Pai Em Tuas Mãos Entrega O Meu Espírito Em Quem Você Tem Posto A Sua Confiança Nas Mãos De Quem Está A Sua Vida Se É Nas Mãos De Deus Que Reconfortante Que Isso É Porque Por Mais Que Passemos Por Tantas Coisas Ressoa Em Nós Ainda Que Sorrateira A Certeza De Que As Nossas Vidas Estar Nas Mãos Do Pai Deus É Pai E Pai Nosso No Meio Da Angústia No Getsemane Jesus Diz Aba Pai Que Quer Dizer Pai Pai Nosso Temos Esta Certeza E É Com Esta Certeza Que Encerramos Esta Meditação Com A Certeza De Que Deus É Pai E Por Isso Antes Da Benção Rezemos Juntos A Oração Que O Cristo Ensinou A Seus Discípulos A Oração Que Revela A Paternidade Divina Abar Que Quer Dizer Pai Pai Nosso Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Em nome da Pastoral Litúrgica Eu gostaria de agradecer Aos músicos Que rezaram Conosco A Gonçalo Rafael E A Welton Que Foram Solícitos Ao Pedido Da Pastoral Litúrgica O Nosso Muito Obrigado Então Que A Meditação Destas Últimas Palavras De Cristo No Alto Da Cruz Antes De Entregar O Espírito Ao Pai Possa Nos Ajudar A Vivenciar Melhor O Mistério Que Somos Convidados A Contemplar Nestes Dias Do Cristo Que Se Entrega A Morte Doa-se No Aniquilamento Até a Morte Na Cruz Pela Nossa Salvação Jesus Cristo Então Essas Sete Palavras Deve Nos Orientar Nesta Caminhada Espiritual Destes Dias Na Entrega De Jesus Que Foi Unicamente Em Favor Da Salvação Humana Salvação De Todos Nós E Ele Nos Ajude A Como Ele Ser Perseverante Na Caminhada De Fé E Na Missão Que O Pai Confia A Cada Um De Nós Diante Das Situações Da Vida Da Situação Que Vivemos No Tempo Atual Amedrontados Assustados Privados De Muita Coisa De Igreja Templo Que Cristo Perseverante Fiel Seja Esta Força De Que Nós Precisamos Que Essas Palavras De Vida De Esperança De Salvação De Ânimo De Entusiasmo De Jesus Seja Também Para O Nosso Entusiasmo Para Nossa Perseverança Para A Nossa Fidelidade No Seguimento Ao Senhor E Na Vivência Do Mistério Que Estamos A Celebrar Durante Esta Semana Então Agradecemos A Todos Que Nos Acompanham A Equipe Litúrgica Que Preparou Este Esta Celebração Contemplação Das Sete Palavras Na Pessoa De Igo e Socorro Agradecemos A Pascom Mais Uma Vez Presente Oferecendo Este Serviço Oportuno Para Que Os Que Estão Em Casa Possam Acompanhar Estes Momentos Aqui Na Igreja Templo Nossa Gratidão E A Todos Que Em Casa Nos Acompanharam Neste Momento E Puderam Se Alimentar Espiritualmente Da Espiritualidade Do Cristo Nos Últimos Seus Momentos Na Cruz A Nossa Proteção Está No Nome Do Senhor O Senhor Esteja Convosco E Por Intercessão De São Francisco Abençoe-vos Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Boa Noite A Todos E Nos Encontraremos Amanhã Às 19 Hora Com A Celebração Do Santo Sacrifício Pela via Dolorosa Certo Certo De Jerusalém Os Soldados Maltratavam A Jesus Mas O povo Se Acercava Para Ver Aquele Que Levava As Feridas Já Sangravam Pelo Corpo Do Senhor A Cabeça Coroada De Tração A Cada Passo Ele Escutava As Palavras De Desprezo E Desamor Pela Via Dolorosa A Sofrer Imensa Dor Qual Ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele Foi Quem Escolheu Dar A Vida Por Ti Por Mim Ah 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 Legenda Adriana Zanotto